Nós temos constantemente defendido a qualidade dos alimentos. Temos combatido os agrotóxicos, que são despejados em excesso nos alimentos que nós produzimos e consumimos aqui no Brasil. A nossa luta aqui contra o Ministério da Agricultura, que permitiu a liberação de centenas de novos agrotóxicos, é imensa. Agora nós temos um problema novo, que foi detectado pela agência pública, que é uma agência de notícias. É o uso excessivo de produtos químicos para a limpeza da água nas cidades brasileiras. São 763 cidades onde se constatou produtos químicos e radioativos contaminando a água. E 493 cidades onde foram detectados substâncias cancerígenas. As empresas de água deveriam fazer o monitoramento, e não fazem. E o resultado é que hoje nós temos ácidos aloacéticos em excesso, trialometanos em excesso, antimônio em excesso. São produtos perigosos. Nós precisamos preservar uma água de boa qualidade. Os produtos químicos são usados para reduzir os coliformes fecais e outros tipos de produtos que poluem a água, naturalmente. Mas, em excesso, eles prejudicam a saúde e levam à geração, muitas vezes, de câncer em pessoas que não adquiririam esse câncer. Portanto, minha gente, vamos exigir mais qualidade na água, assim como nós exigimos menos agrotóxico na comida. Portanto, a água! Portanto, a água! Portanto, a água! Legenda Adriana Zanotto